Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Oh mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Só um passarinho que voa Querido, volta pro ninho Na escuridão da noite Bem longe dos seus carinhos Eu já procurei amigo Nos braços de outra pessoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Hoje eu vou na sua casa Me espere no portão Coração desarrumado Oh mundão de solidão Juro que me arrependi Falta você perdoar Não aguento essa saudade Esse amor vai me matar Só um passarinho que voa Querido, volta pro ninho Querido, volta pro ninho Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa Vê se não briga comigo Se você ama, perdoa Se você ama, perdoa